O que eu mais queria neste Natal? O que eu mais queria neste Natal? O que eu mais queria neste Natal? Porque é tão bom vê-los sorrir, realiza os desejos de quem mais gosta. No Fórum Castelo Branco é fácil encontrar o presente ideal para oferecer neste Natal. Visite-nos e venha também conhecer a nova H&M. Abre já no dia 19 de Dezembro. Não esqueçamos que o Natal é estarmos presentes quando mais ninguém poderá estar. E que o Natal poderá ser sempre que um homem quiser. Feliz Natal e um próspero ano novo 2014. Idanha Nova acolhe o Mercadinho de Natal a partir do próximo dia 17 que se prolonga até ao dia 31. Bem no coração da vila pode encontrar tudo para a consoada e para festejar o Natal com a tradição raiana. Durante estes 15 dias em que vamos promover a compra dos produtos de Natal, das prendas de Natal no nosso comércio local vamos apelar a que sejam produtos da região dos nossos produtores que nós temos produtos de excelência que podem ser belíssimas prendas de Natal. E ao comércio local vamos também vamos promover no nosso comércio local os nossos produtos da região. A ideia é valorizarmos o mundo rural as atividades do mundo rural as produções as chamadas unidades locais de produção que não tendo dimensões significativas possam vender os seus produtos sem problemas na área da fiscalidade sem problemas na área da higiene e segurança alimentar. O mundo rural e as nossas aldeias os espaços deste mundo rural eram espaços onde as pessoas iam comprar o cabrito o borrego as coves os ovos os doces as compotas enfim eram produtos que depois com as diretivas comunitárias todo este comércio e esta atividade ficou mais difícil. Venham passar o Natal às nossas aldeias às nossas vilas no Conselho de Danha com as suas famílias porque o que fomos notando nos últimos anos é que os filhos vinham buscar os pais às nossas aldeias e iam passar o Natal a Lisboa. Portanto, queremos o processo inverso queremos que com todos os aspectos positivos que é passar o Natal nas nossas aldeias cheias de vida de calor com os nossos madeiros e tudo uma atividade de animação que neste Natal vamos lançar em todo o Conselho de Danha Nova. Além de muita animação o Mercadinho de Natal é o espaço ideal para encontrar e comprar produtos locais. Ao comprar no Mercado Municipal e na loja da aldeia está a ser solidário com o comércio local e a valorizar as gentes da terra uma forma de apostar nas mais valias de Danha Nova.